Gente, hoje é dia 23 de fevereiro, chegou a minha caixa da campanha 5, ó. Não faltou nada, tá tudo certinho. Então vamos lá. Veio, deixa eu ver o que é isso aqui. Um bowl sweet cottage. Aquele azulzinho, ó. Tô gravando com uma mão só. Vou dar um pause e já mostro. Então, gente, é esse aqui, ó. Ele é pequenininho, ó, cabe a minha mão dentro. Mas ele é bem bonito, ó. Tem uns pontinhos brancos. Ó. Então veio esse. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Jogo de latas decorado de chocolate. É a minha latinha. Ai, que lindas! Ai, que lindas! Olha, gente! No vídeo de comprinhas eu mostro melhor as minhas comprinhas. Dessa campanha e da outra campanha também, né? Veio essa escova de banho rosa. Esses potinhos aqui também do Baby Mickey e Minnie, que também é meu. Eu mostro no vídeo de comprinhas, ó. Eu mostro melhor daí. Veio esses dois desodorante Mosque. Tava na promoção, bem baratinho. Essa escova de cabelo da Frozen. Esse aqui é base compacta de multiplação. É minha. É na cor bege médio. Era tipo um kit. Daí tinha que comprar o batom. Daí eu comprei o batom e a base. Esse batom aqui é o... Vermelho ultramatte. Como eu disse que eu ia comprar o vermelho pra mim. Não tá focando. Daí veio esses dois. Daí tinha um kit com três... Eu não sei o preço que custava. Com três... Com três... Como fala? Três produtos. Daí eu podia escolher os três. Eu escolhi esse esmalte. Essa base fortalecedora. Eu acho que é base fortalecedora. É cobertura brilhante e secagem rápida. E esse por banca. Não lembro o preço que foi. Foi bem baratinho. Eu podia escolher. Eu escolhi esses três aqui. Eu não sei se esse aqui veio junto também com aquele kit ali. Ou foi separado. Depois eu vejo certinho. E veio esse 0,15. Aqui são os folhetinhos de revendedora. Da campanha 6. A Avon e a sua oportunidade de conquistar muitos clientes com produtos de alta qualidade. A preço justo. Veio as revistinhas da campanha 7. Gente, não sei se eu vou gravar as revistas. Eu tô pensando em não gravar mais. Porque dá muito trabalho. Ainda tem gente que vem no vídeo ainda pra negativar. Ainda os vídeos da revista que dá muito trabalho. Eu bato foto. Bato foto de cada página, gente. Dá um trabalhão. Então, não sei se vale a pena. Eu vou ver. Quem sabe, eu faço. Então, é isso, gente. Se puder dar um curtir pra mim, eu agradeço. E beijos. Tchau, gente. Bom dia. Tchau, gente.